Olá, eu sou Fabrício Venâncio e esta é mais uma reprogramação mental repleta de afirmações positivas para te ajudar a atrair dinheiro e prosperidade para sua vida. Então, neste momento, encontre um lugar confortável e tranquilo onde você possa relaxar e permitir que essas afirmações possam mergulhar profundamente em sua mente subconsciente. Não há necessidade de prestar atenção nessas afirmações, pois elas serão absorvidas pela sua mente naturalmente. Essa reprogramação mental com certeza irá te ajudar de verdade. Agora, se você deseja uma solução completa que irá programar sua mente para prosperar de forma simples, rápida e praticamente automática para que nunca mais falte dinheiro para você, conheça o nosso método clicando no link da descrição do vídeo ou no primeiro comentário. Agora, vamos começar. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Tudo o que me proponha fazer dá certo e tudo o que toco vira ouro. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha paz de superar desafios e erros. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo mesmo. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Tudo o que me proponha fazer, o meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Tudo o que me proponha fazer dá certo e tudo o que toco vira ouro. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha paz de superar desafios e erros. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo mesmo. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Tudo o que me proponha fazer, o meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Tudo o que me proponha fazer dá certo e tudo o que toco vira ouro. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha paz de superar desafios e erros. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo mesmo. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandes. Tudo o que me proponha fazer, o meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Tudo o que me proponha fazer dá certo e tudo o que toco vira ouro. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha paz de superar desafios e erros. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo mesmo. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Tudo o que me proponha fazer, o meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Tudo o que me proponha fazer dá certo e tudo o que toco vira ouro. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha paz de superar desafios e erros. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo mesmo. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Tudo o que me proponha fazer... Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Tudo o que me proponha fazer dá certo e tudo o que toco vira ouro. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha paz de superar desafios e erros. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo mesmo. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Tudo o que me proponha fazer dá certo e tudo o que toco vira ouro. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha paz de superar desafios e erros. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo mesmo. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Tudo o que me proponha fazer... O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. E tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira ouro. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha paz de superar desafios e erros. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo mesmo. Meus pensamentos em relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Tudo o que me proponho a fazer... O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira ouro. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha paz. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo mesmo. Meus pensamentos em relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Tudo o que me proponho a fazer... O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e dedicação e dedicação. Eu sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira ouro. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha paz. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo mesmo. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira ouro. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo mesmo. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que me paga. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu faço meu trabalho, sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira um. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente e treinorizador em minha vida. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo mesmo. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. Eu sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira um. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente e tranquilizador em minha paz de superar desafios. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo mesmo. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Tudo o que me proponho a fazer é tudo. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem. Dois, eu faço meu trabalho com amor e dedicação. Eu sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Dois, eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira um. Dois, Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente e tranquilizador em minha paz de superar desafios e erros. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo empenho. Sete, meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. Eu sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Sete, tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira um. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente e tranquilizador em minha paz de superar desafios e erros. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo empenho. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Oito, sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira um. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente e tranquilizador em minha paz de superar desafios e erros. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo empenho. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Tudo o que me proponho a fazer, sete, meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. Sempre um excedente e cinco. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo empenho. Eu sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Sete, eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira um. Sete, Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente e tranquilizador em minha vida. Sete, eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo empenho. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Sete, o meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Sete, eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades, deixando sempre um excedente e tranquilizador. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu passo minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira um. Sete, Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente e tranquilizador. Eu sou capaz de superar desafios e erros. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo amor e alegria. Sete, meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira um. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente e tranquilizador em minha vida. Eu sou capaz de superar desafios e erros. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo amor e alegria. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira um. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente e tranquilizador em mim. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo amor e alegria. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira um. Sete. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente e tranquilizador em mim. Eu sou rico e superar desafios. Dois. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. Sete. Sou bem remunerado pelo amor e alegria. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Tudo me preocupa a fazer. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Sete. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Dois. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. Eu sou rico e tudo o que toco virão. Dois. Zero. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente e tranquilizador em minha vida. Eu sou capaz de superar desafios e erros. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. Dois. E sou bem remunerado pelo amor e alegria. Sete. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Dois. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. Eu sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Sete. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Meu dinheiro se multiplica. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Abundância flui livremente através de mim. Sete. Quatro. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco virão. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Deixando sempre um excedente tranquilizador em mim. Eu sou capaz de superar desafios e erros. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo amor e alegria. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Quatro. Tudo o que me proponho a fazer. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às vezes. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Abundância flui livremente através de mim. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco virão. O Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em mim. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo amor e alegria. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco virão. Sete, Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha paz. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. Sou bem remunerado pelo amor e alegria. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Tudo o que eu posso fazer. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Sete, eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Sete, a abundância flui livremente através de mim. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco virão. Dois, zero. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em mim. Eu sou capaz de superar desafios e erros. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo amor e alegria. Sete, a abundância flui livremente. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Oito, tudo o que me proponho a fazer. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Sete, eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Sete, tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco virão. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Eu sou capaz de superar desafios e erros. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo mesmo. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Oito, tudo o que me proponho a fazer. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Tudo o que me proponho a fazer, eu sou rico e sinto incrivelmente bem com isso. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente e tranquilizador em minha vida. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo mesmo. Meus pensamentos em relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Tudo o que me proponho a fazer, o meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Tudo o que me proponho a fazer, dá certo. E tudo o que toco, vira amor. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente e tranquilizador em minha vida. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Tudo o que me proponho a fazer, dá certo. E tudo o que toco, vira amor. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente e tranquilizador em minha paz. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Sim, o meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem. Dois, eu faço meu trabalho com amor e dedicação. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Tudo o que me proponho a fazer, dá certo. E tudo o que toco, vira amor. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente e tranquilizador em minha paz. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. E sou bem remunerado pelo amor e alegria. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Tudo o que me proponho a fazer, dá certo. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. A sétima, tudo o que me proponho a fazer, dá certo. E tudo o que toco, vira amor. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente e tranquilizador em mim. Eu sou capaz de superar desafios e erros. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo amor e alegria. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandes. Tudo o que me proponho a fazer, dá certo. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu faço meu trabalho com amor. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Tudo o que me proponho a fazer, dá certo. E tudo o que toco, vira amor. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente e tranquilizador em mim. Eu sou capaz de superar desafios e erros. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo amor e alegria. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Tudo o que me proponho a fazer, dá certo. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Tudo o que me proponho a fazer, dá certo. E tudo o que toco, vira amor. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente e tranquilizador em mim. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo amor e alegria. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Tudo o que me proponho a fazer, dá certo. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Tudo o que me proponho a fazer, dá certo. E tudo o que toco, vira amor. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente e tranquilizador em mim. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo amor e alegria. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e dedicação e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Tudo o que me proponho a fazer, dá certo. E tudo o que toco, vira amor. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente e tranquilizador em mim. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo amor e alegria. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Tudo o que me proponho a fazer, vira amor. E o meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. E tudo o que me proponho a fazer, dá certo. E tudo o que toco, vira amor. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente e tranquilizador em mim. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo amor e alegria. Meus pensamentos em relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Tudo o que me proponho a fazer, vira amor. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Tudo o que me proponho a fazer, dá certo. E tudo o que toco, vira amor. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente e tranquilizador em mim. Eu sou capaz de superar desafios e erros. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. Sou bem remunerado pelo amor e alegria. Meus pensamentos em relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Tudo o que me proponho a fazer, vira amor. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem supor. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Tudo o que me proponho a fazer, dá certo. E tudo o que toco, vira amor. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente e tranquilizador em minha vida. Eu sou capaz de superar desafios e erros. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. E sou bem remunerado pelo amor e alegria. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Tudo o que me proponho a fazer, dá certo. E tudo o que toco, vira amor. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente e tranquilizador em minha vida. Eu sou capaz de superar desafios e erros. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo amor e alegria. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. Eu sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que topo vira amor. Deus satisfaz todas as minhas necessidades. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente e treinorizador em minha vida. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo amor e alegria. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Tudo o que me proponho a fazer é certo e tudo o que me proponho a fazer é certo. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira amor. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente e tranquilizador em minha paz de superar desafios. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. Sou bem remunerado pelo amor e alegria. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Tudo o que me proponho a fazer é certo e tudo o que me proponho a fazer. Sete, eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira amor. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente e tranquilizador em minha paz. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo amor e alegria. Sete, meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Sete, tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira amor. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente e tranquilizador em minha paz. Eu sou capaz de superar desafios e erros. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo amor e alegria. Dois, meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Quatro, o meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Dois, tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira amor. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente e tranquilizador em minha paz. Eu sou capaz de superar desafios e erros. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo amor e alegria. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira amor. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente e tranquilizador em minha paz. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo amor e alegria. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que me proponho a fazer. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu passo minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Por tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco em mim vira amormente bem. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente e tranquilizador em minha paz. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo amor e alegria. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira amormente bem com isso. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente e tranquilizador em minha vida. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo amor e alegria. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira amor. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente e tranquilizador em minha vida. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo amor e alegria. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Tudo o que me proponho a fazer é certo e eu não me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira amor. Sete. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente e tranquilizador em minha paz. Sinto. Eu sou rico e superar desafios. Dois. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo amor e alegria. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Tudo me preocupa a fazer. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Sete. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo amor e dedicação e sou bem remunerado pelo amor e dedicação e sou bem remunerado pelo amor e dedicação e sou bem remunerado por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Dois. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Sete. A abundância flui livremente através de mim. Sempre atenderá a fazer. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. Eu sou rico e tudo o que toco virá com medo. Dois. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente e tranquilizador em minha vida. Eu sou capaz de superar desafios e erros. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo amor e alegria. Sete. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Dois. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu faço meu trabalho com amor e alegria. Por todas as coisas boas da minha vida. Sete. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Sete. Quatro. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco virá com medo. Deus satisfaz todas as minhas necessidades. Deixando sempre um excedente tranquilizador em mim. Eu sou capaz de superar desafios e erros. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. E sou bem remunerado pelo amor e alegria. Dois. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Quatro. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às vezes. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Dois. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Dois. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco virá com medo. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente e tranquilizador em minha paz. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo amor e alegria. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco virá com medo. Sete. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente e tranquilizador em minha paz. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. Sou bem remunerado pelo amor e alegria. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Tudo o que eu posso fazer. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Sete. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco virá com medo. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente e tranquilizador em minha vida. Eu sou capaz de superar desafios e erros. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. E sou bem remunerado pelo amor e alegria. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Tudo o que me proponho a fazer... Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Dois. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. Eu sou rico e tudo o que toco vira amor. Eu sou rico e tudo o que toco vira amor. Eu sou rico e tudo o que toco vira amor. Eu sou rico e tudo o que toco vira amor. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente garantizador em minha vida. Eu sou rapaz de superar desafios e erros. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo mesmo. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá as grandes necessidades. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo mesmo. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco virão. Sete. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco virão. Sete. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha paz. Eu sou rico e superar desafios e erros. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Sete. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e certamente bem remunerado pelo meu empenho. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco virão com isso. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha paz. Eu sou capaz de superar desafios e erros. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Tudo o que me proponho a fazer... O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco virão com isso. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente e tranquilizador em minha paz. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Tudo o que me proponho a fazer... O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Tudo o que me proponho a fazer... Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que torna virão. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente e tranquilizador em miséria. Eu sou capaz de superar desafios e erros. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Tudo o que me proponho a fazer... O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu faço meu trabalho com amor e educação e sou bem remunerado pelo meu empenho de mim. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virão. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente e tranquilizador em minha paz de superar desafios e erros. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Tudo o que me proponho a fazer... O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu faço meu trabalho com amor e educação. Eu sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virão. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente e tranquilizador em minha paz. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Tudo o que me proponho a fazer, meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu faço meu trabalho com amor e educação. Eu sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virão. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente e tranquilizador em minha paz. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Tudo o que me proponho a fazer, meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virão. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente e tranquilizador em minha paz. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Tudo o que me proponho a fazer, meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virão. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente e tranquilizador em minha paz. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Tudo o que me proponho a fazer, meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virão. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente e tranquilizador em minha paz. Eu sou capaz de superar desafios e erros. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Oito. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Sete. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco virão. Vem com isso. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente e tranquilizador em minha vida. Eu sou mais de superar desafios e erros. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. E sou bem remunerado pelo meu empenho. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Tudo o que me proponho a fazer é sete. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. Eu sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira amor. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente e tranquilizador em mim. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. Sou bem remunerado pelo meu empenho. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Tudo o que me proponho a fazer é sete. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. Deixando sempre um excedente e tranquilizador em mim. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco, sempre amou. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente e tranquilizador em mim. Eu sou capaz de superar desafios e erros. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. E sou bem remunerado pelo meu empenho. Meus pensamentos em relação ao dinheiro são sempre grandiosos. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco virão. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente e tranquilizador em mim. Eu sou capaz de superar desafios e erros. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. E sou bem remunerado pelo meu empenho. Meus pensamentos em relação ao dinheiro são sempre grandiosos. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Dois, tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira amor. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente e tranquilizador em mim. Eu sou capaz de superar desafios e erros. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Tudo o que me proponho a fazer, sete, qual é o primeiro? Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Sempre um excedente. Dois, dois, sete, eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. 7. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 7. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. 8. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira amor. 7. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente e tranquilizador em minha vida. 7. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado a mim. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 8. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. 9. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. 10. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. 11. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. 12. Eu sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. 13. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 14. Eu passo minhas contas com amor e alegria. 14. A abundância flui livremente através de mim. 15. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. 15. Tudo o que toco em mim. 15. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente e tranquilizador em minha vida. 16. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo amor e alegria. 17. A abundância flui livremente. 18. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 19. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. 20. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. 21. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. 21. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. 22. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 23. Eu pago minhas contas com amor e alegria. 23. A abundância flui livremente através de mim. 24. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira muito bem com isso. 24. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente e tranquilizador em minha vida. 25. Eu sou capaz de superar desafios e erros. 26. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo amor e alegria. 27. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandes. 27. Tudo o que me proponho a fazer. 28. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. 29. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. 29. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. 30. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. 30. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 31. Eu pago minhas contas com amor e alegria. 31. A abundância flui livremente através de mim. 32. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira muito bem com isso. 32. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em mim. 33. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo amor e alegria. 34. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 35. Tudo o que me proponho a fazer certo e tudo o que me proponho a fazer certo e tudo o que me pago primeiro. 35. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. 35. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem. 36. Com isso, eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. 36. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 37. Eu pago minhas contas com amor e alegria. 37. A abundância flui livremente através de mim. 37. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira muito bem com isso. 38. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em mim. 39. Eu sou rico e superar desafios. 40. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. 40. Sou bem remunerado pelo amor e alegria. 40. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 41. Tudo o que me proponho a fazer. 41. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. 42. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. 41. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. 42. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. 42. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. 42. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 43. Eu pago minhas contas com amor e alegria. 44. A abundância flui livremente através de mim. 45. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. 45. E tudo o que toco vira muito bem com isso. 46. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador. 46. Eu sou a paz de superar desafios e erros. 47. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. 47. E sou bem remunerado pelo amor e alegria. 47. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 48. Tudo o que me proponho a fazer. 48. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. 48. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. 49. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. 49. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. 49. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. 49. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 50. Eu pago minhas contas com amor e alegria. 50. A abundância flui livremente através de mim. 50. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virá amor. 50. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. 51. Eu sou capaz de superar desafios e erros. 51. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo amor e alegria. 52. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 53. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que me proponho a fazer. 54. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. 55. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. 55. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. 55. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. 55. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. 55. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 55. Eu pago minhas contas com amor e alegria. 55. A abundância flui livremente através de mim. 56. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virá amor. 56. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador. 57. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo empenho. 57. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 58. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. 59. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. 59. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. 59. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. 59. Eu sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. 59. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 60. Eu pago minhas contas com amor e alegria. 60. A abundância flui livremente através de mim. 61. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virá amor. 61. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. 62. Eu sou capaz de superar desafios. 62. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. 63. Sou bem remunerado pelo empenho. 63. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 63. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. 64. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. 64. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. 64. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. 64. Eu sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. 65. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 66. Eu pago minhas contas com amor e alegria. 67. A abundância flui livremente através de mim. 67. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virá amor. 68. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em mim. 68. Eu sou capaz de superar desafios e erros. 68. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo empenho. 69. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 68. Tudo o que me proponho a fazer... 69. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. 69. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. 69. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. 70. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. 70. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. 70. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 71. Eu pago minhas contas com amor e alegria. 72. A abundância flui livremente através de mim. 73. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virá amor. 73. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. 74. Eu sou capaz de superar desafios e erros. 74. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo mesmo. 75. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 75. Tudo o que me proponho a fazer... 75. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. 75. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. 76. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. 76. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. 76. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 77. Eu pago minhas contas com amor e alegria. 77. A abundância flui livremente através de mim. 77. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. 77. Eu sou rico e tudo o que tomo virão. 77. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. 77. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo mesmo. 78. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 78. Tudo o que me proponho a fazer 7. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. 79. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. 79. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. 79. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. 80. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 79. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. 80. A abundância flui livremente através de mim. 80. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. 80. E tudo o que toco virão. 80. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador. 80. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. 81. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 81. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. 82. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. 82. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. 83. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. 84. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 84. Eu pago minhas contas com amor e alegria. 85. A abundância flui livremente através de mim. 85. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. 85. E tudo o que toco virão. 86. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha paz de superar desafios e erros. 87. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. 87. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 87. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. 88. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. 89. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. 89. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. 89. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. 89. Eu sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. 89. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 89. Eu pago minhas contas com amor e alegria. 89. A abundância flui livremente através de mim. 89. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. 89. E tudo o que toco virão com isso. 90. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha paz de superar desafios e erros. 90. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. 91. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 91. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. 91. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. 91. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. 91. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. 91. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação com tudo isso. 91. Eu sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. 91. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 92. Eu pago minhas contas com amor e alegria. 92. A abundância flui livremente através de mim. 92. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. 93. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virão. 93. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha paz de superar desafios e erros. 94. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo mesmo. 95. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandes. 95. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. 95. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. 96. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. 95. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. 96. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 96. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. 96. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que torna virão. 97. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha paz. 97. Eu sou capaz de superar desafios e erros. 97. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo mesmo. 98. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 98. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e 4. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. 99. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. 99. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. 99. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 99. Eu pago minhas contas com amor e alegria. 99. A abundância flui livremente através de mim. 99. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virão. 100. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente e tranquilizador em minha paz de superar desafios. 100. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo mesmo. 100. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 100. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. 100. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. 100. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. 100. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. 100. Eu sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. 100. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 100. Eu pago minhas contas com amor e alegria. 100. A abundância flui livremente através de mim. 100. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virão. 100. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente e tranquilizador em minha paz de superar desafios e erros. 100. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. 100. Eu sou bem empurrado pelo mesmo. 100. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 100. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. 100. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. 100. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. 100. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. 100. Eu sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. 100. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 100. Eu pago minhas contas com amor e alegria. 100. A abundância flui livremente através de mim. 100. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira louco. 100. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente e tranquilizador em minha paz. 100. Eu sou capaz de superar desafios e erros. 100. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo mesmo. 5. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. E meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu faço meu trabalho com amor. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virá muito bem. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente e tranquilizador em mim. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado por tudo isso. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades, deixando sempre um excedente. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu faço meu trabalho com amor e educação e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virá muito bem. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente e tranquilizador em mim. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado por tudo isso. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades, deixando sempre um excedente e tranquilizador em mim. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu faço meu trabalho com amor e educação e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virá muito bem. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente e tranquilizador em mim. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo amor e alegria. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virá muito bem. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente e tranquilizador em mim. Eu sou capaz de superar desafios e erros. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo amor e alegria. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virá muito bem. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente e tranquilizador em minha vida. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo amor e alegria. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virá muito bem. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente e tranquilizador em minha paz. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. Sou bem remunerado pelo amor e alegria. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Tudo o que me proponho a fazer. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco, sempre é bom. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente e tranquilizador em minha paz. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo amor e alegria. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. Eu sou rico e tudo o que toco vira amor. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente e tranquilizador em minha paz. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo amor e alegria. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Tudo o que me proponho a fazer o meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu faço meu trabalho com amor e alegria. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco vira amor. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente e tranquilizador em minha paz. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo amor e alegria. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Tudo o que me proponho a fazer... Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Sempre um excedente. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu faço meu trabalho com amor e alegria. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco vira amor. Sete. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente e tranquilizador em minha vida. Eu sou capaz de superar desafios. Dois. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo amor e alegria. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Tudo o que me proponho a fazer... O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Sete. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem. Dois. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Dois. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. Eu sou rico e tudo o que toco em mim. Eu sou rico e tudo o que toco em mim. Dois. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente e tranquilizador em mim. Eu sou capaz de superar desafios e erros. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo amor e alegria. Sete. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Dois. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira muito bem com isso. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente e tranquilizador em mim. Eu sou capaz de superar desafios e erros. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo amor e alegria. Dois. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Tudo o que me proponho a fazer. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Deixando sempre um excedente. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e eu sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Dois. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Dois. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira muito bem com isso. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente e tranquilizador em mim. Eu sou capaz de superar desafios e erros. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Tudo o que me proponho a fazer certo e tudo o que me proponho a fazer certo. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira muito bem com isso. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador e me apazes. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. Sou bem remunerado por mim. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Tudo o que me proponho a fazer certo e tudo o que me proponho a fazer certo e tudo o que me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira muito bem com isso. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Eu sou capaz de superar desafios e erros. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo amor e alegria. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Tudo o que me proponho a fazer certo e tudo o que me proponho a fazer certo e tudo o que me proponho a fazer certo e tudo o que me proponho a fazer certo e tudo o que me proponho a fazer certo e tudo o que me pago primeiro. Eu estou incrivelmente bem com isso. Eu sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virá amor. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo amor e alegria. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que me proponho a fazer dá certo. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira amor. O Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente e tranquilizador em minha paz. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo ímã. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira amor. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente e tranquilizador em minha paz. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. Sou bem remunerado pelo ímã. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Tudo o que me proponho a fazer, meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente e tranquilizador em minha vida. Eu sou capaz de superar desafios e erros. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. E sou bem remunerado pelo ímã. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Tudo o que me proponho a fazer... Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco virá louco. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente garantizador em minha vida. Eu sou capaz de superar desafios e erros. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. E sou bem remunerado pelo ímã. 5. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Tudo o que me proponho a fazer... Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá as grandes necessidades do sempre um excedente. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Tudo o que me proponho a fazer... 7. Eu sou rico e sinto incrivelmente bem com isso. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Eu sou capaz de superar desafios. 7. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo mesmo. Meus pensamentos em relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Tudo o que me proponho a fazer... O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco vira amor. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco vira amor. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Sim, o meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Tudo o que me proponho a fazer... O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. A abundância flui livremente através de mim. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virão. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador. Eu sou rico e me sinto incrivelmente em minha paz de superar desafios e erros. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo mesmo. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandes. Tudo o que me proponho a fazer... O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. Eu sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virão. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em miséria. Eu sou capaz de superar desafios e erros. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. E sou bem remunerado pelo amor e alegria. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Tudo o que me proponho a fazer... O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. Sempre como um excedente... Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu faço meu trabalho com amor e educação. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virão. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente e tranquilizador em minha paz de superar desafios e erros. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. Sou bem remunerado pelo amor e alegria. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Tudo o que me proponho a fazer... O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Sete... Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu faço meu trabalho com amor e educação. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virão. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente e tranquilizador. Eu sou capaz de superar desafios e erros. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. E sou bem remunerado pelo amor e alegria. Sete... Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu faço meu trabalho com amor e educação. Eu sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Sete... Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco vira louco. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente e tranquilizador em minha paz. Eu sou capaz de superar desafios e erros. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. E sou bem remunerado pelo amor e alegria. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Tudo o que me proponho a fazer... E meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco vira louco. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente e tranquilizador em minha paz. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. E sou bem remunerado pelo amor e alegria. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Tudo o que me proponho a fazer... O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Deixando sempre um excedente. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu faço meu trabalho com amor e educação. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco vira louco. Deus satisfaz todas as minhas necessidades. Deixando sempre um excedente tranquilizador em minha paz. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. Sou bem remunerado pelo amor e alegria. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Tudo o que me proponho a fazer... O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que me proponho a fazer... Eu sou rico e tudo o que me toque virou amor. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Eu sou capaz de superar desafios e erros. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. E sou bem remunerado pelo amor e alegria. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Tudo o que me proponho a fazer... O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago pra mim. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. Eu sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco virá completamente bem com isso. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador. Eu sou melhorador em minha vida. Eu sou capaz de superar desafios e erros. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. E sou bem remunerado pelo amor e alegria. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Tudo o que me proponho a fazer... O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. Eu sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco virá muito bem. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador. Eu sou capaz de superar desafios e erros. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. E sou bem remunerado pelo amor e alegria. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Tudo o que me proponho a fazer... O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virá muito bem. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em mim. Eu sou capaz de superar desafios. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação. Sou bem remunerado pelo amor e alegria. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Tudo o que me proponho a fazer... O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virá muito bem. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em mim. Eu sou capaz de superar desafios e erros. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo amor e alegria. Sete, meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação. Eu sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virá muito bem. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em mim. Eu sou capaz de superar desafios e erros. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo amor e alegria. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação. A abundância flui livremente através de mim. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virá muito bem com isso. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em mim. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo amor e alegria. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virá muito bem. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Eu sou capaz de superar desafios e erros. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo amor e alegria. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu falo minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco em mim. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo amor e alegria. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira amor. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Eu sou capaz de superar desafios e erros. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo amor e alegria. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira amor. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em mim. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo amor e alegria. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira amor. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em mim. Eu sou rico e superar desafios. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação. Sou bem remunerado pelo amor e alegria. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Tudo o que me proponho a fazer. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem. Com isso, eu faço o meu trabalho com amor e dedicação. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. Eu sou rico e tudo o que toco é um currículo. 2, 0. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em mim. Eu sou a paz de superar desafios e erros. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação. Eu sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco virá amor. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Eu sou capaz de superar desafios e erros. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo amor e alegria. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco virá amor. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo amor e alegria. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Tudo o que me proponho a fazer... O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. Deixando sempre um excedente... Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virá amor. 7. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha paz. Eu sou capaz de superar desafios. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo amor e alegria. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco virá amor. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente e tranquilizador em minha vida. Eu sou capaz de superar desafios e erros. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo amor e alegria. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Tudo o que me proponho a fazer... Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Dois... Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira louco. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente e tranquilizador em minha vida. Eu sou capaz de superar desafios e erros. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo amor e alegria. Dois... Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Quatro... Tudo o que me proponho a fazer... Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Deixando sempre um excedente. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo amor e dedicação e sou bem remunerado pelo amor e dedicação. Dois... Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Dois... Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira louco. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Eu sou capaz de superar desafios e erros. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo amor e alegria. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Tudo o que me propõe a fazer... O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Cinco... Dois... Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo amor e dedicação e eu sou bem remunerado pelo amor e dedicação e entre as coisas boas. da minha vida. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu pago as minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virá amor. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Tudo o que me proponha fazer dá certo e tudo o que toco virá amor. 7. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu entorno. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Tudo o que me proponha fazer é o meu dinheiro e eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. deixando sempre um excedente e tranquilizador. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu faço o meu trabalho com amor e dedicação sete mil e eu sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Meu Deus Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Sempre atenderá as minhas necessidades. Tudo o que me proponha a fazer dá certo e tudo o que toco virão com isso. Deus satisfaz todas as minhas necessidades deixando sempre um excedente e tranquilizador em minha paz de superar desafios e erros. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado em seu momento. Sete Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Tudo o que me proponha o meu dinheiro se multiplica porque eu me pago para mim. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu faço meu trabalho com amor e sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Sete tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virão. Deus satisfaz todas as minhas necessidades deixando sempre um excedente tranquilizador em mim. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo mesmo. 5 Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandes. Tudo o que me proponho a fazer meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que torna virão. Deus satisfaz todas as minhas necessidades deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu dinheiro. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades do sempre. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu faço meu trabalho com amor e edição e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Tudo o que me propõe a fazer dá certo e tudo o que toco vira amor. Deus satisfaz todas as minhas necessidades deixando sempre um excedente tranquilizador em minha paz de superar desafios e erros. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado com a minha sua vida. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Tudo o que me propõe a fazer é o meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu faço meu trabalho sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira amor. Deus satisfaz todas as minhas necessidades deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem amulado pelo mesmo. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Sete, tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira amor. Deus satisfaz todas as minhas necessidades deixando sempre um excedente tranquilizador em minha paz. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu dinheiro. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu faço meu trabalho sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira amor. Deus satisfaz todas as minhas necessidades deixando sempre um excedente tranquilizador em minha paz de superar desafios e isso. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado por tudo o que eu tenho. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Tudo o que me proponho a fazer Meu dinheiro se multiplica porque eu não pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virá amor. Deus satisfaz todas as minhas necessidades deixando sempre um excedente tranquilizador em minha paz de superar desafios e erros. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. sou bem remunerado com a minha vida. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Tudo o que me proponho a fazer o meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu faço meu trabalho com amor sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem sucesso. eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira Deus Deus satisfaz todas as minhas necessidades deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem amulgado pelo oito. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Tudo o que me proponho a fazer o meu dinheiro se multiplica porque eu me pago para mim. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virão com isso. Deus satisfaz todas as minhas necessidades deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. de superar desafios e erros. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo amor e alegria dois. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. Deixando sempre um excedente e quatro. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virão virão. Deus satisfaz todas as minhas necessidades deixando sempre um excedente e tranquilizador em mim. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem amulgado pelo amor e alegria. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Tudo o que me propõe a fazer é sete. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem. Eu faço meu trabalho com amor e sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira amor. Deus satisfaz todas as minhas necessidades deixando sempre um excedente tranquilizador em mim. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo rico. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 5. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. 7. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu faço meu trabalho sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem sucesso. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo que toco sempre é amor. Deus satisfaz todas as minhas necessidades deixando sempre um excedente tranquilizador em minha paz de superar desafios e erros. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo amor e alegria. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo que toco virão. Deus satisfaz todas as minhas necessidades deixando sempre um excedente transgredor em minha vida. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu emprego. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo que toco vira bem com isso. Deus satisfaz todas as minhas necessidades deixando sempre um excedente triunizador em minha paz de superar desafios e eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo mesmo. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem. Eu faço meu trabalho com amor e grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Tudo o que me proponho a fazer está certo e tudo que toco vira amor. Deus satisfaz todas as minhas necessidades deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo mesmo. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem como isso eu faço meu trabalho com amor e próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem senso. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo que toco Deus satisfaz todas as minhas necessidades deixando sempre um excedente tranquilizador em minha paz de superar desafios e erros e faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo mesmo. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu pago minhas contas com amor e alegria abundância flui livremente através de mim. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo que toco vir amor. Deus satisfaz todas as minhas necessidades deixando sempre um excedente excedentes e excedentes e faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo mundo. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira louco. Deus satisfaz todas as minhas necessidades deixando sempre um excedente tranquilizador em mim. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo amor e alegria. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. faço o trabalho com amor. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vir amor. Deus satisfaz todas as minhas necessidades deixando sempre um excedente tranquilizador em minha paz. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação. Sou bem amulgado por mim. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu pago minhas contas com amor e alegria abundância flui livremente através de mim. Tudo que me proponho a fazer dá certo e tudo que toco virão 2 Deus satisfaz todas as médias necessidades deixando sempre um excedente tranquilizador em minha paz de superar desafios e erros. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo rio e alegria meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço eu pago minhas contas com amor e alegria a abundância flui livremente através de mim tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo que toco vir amor Deus satisfaz todas as minhas necessidades deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo mesmo amor e alegria meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso eu faço eu trabalho sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço eu pago minhas contas com amor e alegria abundância flui livremente através de mim tudo que me proponho a fazer dá certo e tudo que toco vir amor Deus satisfaz todas as minhas necessidades deixando sempre um excedente tranquilizador em minha paz eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu pensamento com relação ao dinheiro são sempre grandiosos meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso eu faço o trabalho com amor sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço eu pago minhas contas com amor e alegria abundância flui livremente através de mim tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virão 7 Deus satisfaz todas as minhas necessidades deixando sempre um excedente tranquilizador em minha paz superar desafios eu faço meu trabalho com amor e dedicação sou bem remunerado pelo amor e alegria abundância meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos tudo o que me proponho a fazer meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro 7 eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades deixando sempre um excedente eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso eu faço meu trabalho com amor sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço eu pago minhas contas com amor e alegria a abundância flui livremente através de mim tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virão Deus satisfaz todas as minhas necessidades deixando sempre um excedente tranquilizador em mim eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado em sua vida com amor e alegria meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos tudo o que me proponho a fazer meu dinheiro se multiplica porque eu me paro primeiro eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso eu faço meu trabalho sou próspero e sou grato e sou grato por todas as coisas boas da minha vida eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço eu pago minhas contas com amor e alegria e alegria abundância flui livremente através de mim tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira lua Deus satisfaz todas as minhas necessidades deixando sempre um excedente de um utilizador em minha vida eu sou rapaz de superar desafios e erros eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo mesmo meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos tudo o que me proponho a fazer meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades deixando sempre um excedente eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso eu faço meu trabalho com amor sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço eu pago minhas contas com amor e alegria a abundância flui livremente através de mim tudo o que me proponho a fazer está certo e tudo o que toco vira o que me pago Deus satisfaz todas as minhas necessidades todas as minhas necessidades deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo mesmo meus pensamentos em relação ao dinheiro são sempre grandiosos tudo o que me proponho a fazer meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso eu faço meu trabalho com amor e relação eu sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço eu pago as minhas contas com amor e alegria a abundância flui livremente através de mim tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira amor Deus satisfaz todas as minhas necessidades deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos o meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço eu pago minhas contas com amor e alegria abundância flui livremente através de mim tudo o que me proponha fazer dá certo e tudo o que toco vira amor Deus satisfaz todas as minhas necessidades deixando sempre um excedente tranquilizador em minha paz de superar desafios e erros eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu empenho amor e alegria abundância meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos tudo o que me proponha fazer o meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades deixando sempre um excedente tranquilo eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso eu faço meu trabalho com amor sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço eu pago minhas contas com amor e alegria a abundância flui livremente através de mim tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virá como Deus satisfaz todas as minhas necessidades deixando sempre um excedente tranquilizador eu sou capaz de superar desafios e erros eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado em isso eu moro e alegria meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos tudo o que me proponho a fazer meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso eu faço meu trabalho com amor sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço eu pago minhas contas com amor e alegria a abundância flui livremente através de mim tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virou Deus satisfaz todas as minhas necessidades deixando sempre um excedente tranquilizador em mim capaz de superar desafios e erros eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo mesmo cinco meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandes tudo o que me proponho a fazer o meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso eu faço meu trabalho sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço eu pago minhas contas com amor e alegria abundância flui livremente através de mim tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que torna virou tudo o que me proponho satisfaz todas as minhas necessidades deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo meu bem meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos tudo o que me proponho a fazer o meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades sempre eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso eu faço meu trabalho sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço eu pago minhas contas com amor e alegria abundância flui livremente através de mim tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira amor 7 Deus satisfaz todas as minhas necessidades deixando sempre um excedente tranquilizador em minha paz de superar desafios e erros eu faço meu trabalho com amor e dedicação sou bem remunerado com amor e alegria meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos tudo o que me proponho a fazer meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro 7 eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso eu faço meu trabalho com amor sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço eu pago minhas contas com amor e alegria a abundância flui livremente através de mim tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira amor Deus satisfaz todas as minhas necessidades deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem amulado pelo mesmo meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos o meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso eu faço meu trabalho com amor eu sou próspero e sou grato e sou grato por todas as coisas boas da minha vida eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço eu pago minhas contas com amor e alegria a abundância flui livremente através de mim tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira amor Deus satisfaz todas as minhas necessidades deixando sempre um excedente tranquilizador em minha paz eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado pelo mesmo meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos e meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso eu faço meu trabalho sou próspero e sou grato por todas as coisas boas eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço eu pago minhas contas com amor e alegria a abundância flui livremente através de mim tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira amor Deus satisfaz todas as minhas necessidades deixando sempre com o excedente com o excedente tranquilizador e minha paz de superar desafios eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem remunerado por tudo o que eu tenho meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos zero tudo o que me proponho a fazer meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades sempre com o excedente eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso eu faço meu trabalho sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço eu pago minhas contas com amor e alegria a abundância flui livremente através de mim tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que me toco virão sétimo Deus satisfaz todas as minhas necessidades deixando sempre um excedente tranquilizador em minha paz de superar desafios e erros eu faço meu trabalho com amor e dedicação sou bem remunerado com a abundância meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos tudo o que me proponho meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro eu confio que o universo sempre atenderá as grandes necessidades eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso eu faço meu trabalho com amor sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço eu pago minhas contas com amor e alegria a abundância flui livremente através de mim tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco se virão Deus Deus satisfaz todas as minhas necessidades deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida eu faço meu trabalho com amor e dedicação e sou bem-emulherado e sou bem-emulherado pelo amor e alegria sete meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos oito o meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso eu faço meu trabalho com amor sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço eu pago minhas contas com amor e alegria abundância flui livremente através de mim tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virão tudo o que toco tudo o que me proponho